Oi gente, tudo bem com vocês? Amados, hoje nós vamos estar fazendo esses vazinhos. Eles foram feitos de areia e cimento. Se você quiser saber como é que foi que nós fizemos esses vazinhos, venha comigo, assista o vídeo até o final e eu confio. Já vou adiantando que essa peça é muito simples e fácil para fazer, tá? Para fazer o vazinho, amados, nós vamos precisar de areia e cimento. Aqui eu coloquei duas medidas de areia para uma medida de cimento. Vai peneirar, né? Ele, tudo. Vai colocando água aos poucos, deixando até ficar uma massa bem firme, tá? Vou fazer aqui e daí eu vou mostrar para vocês como é que fica, tá? Põe na água e vai mexendo. Ficando assim, pessoal. Viu? Não vai ficar muito mole, não fica ruim para modelar. Aí você vai escolher o modelo que você quer. Vai fazer esse aqui, então eu vou usar esse aqui. Vai fazer o redondinho, né? E para fazer o quadradinho assim, ó, você usa um quadrado, tá? É tudo um jeito só. Aqui, ó, para marcar, fazer a marcação, para a gente fazer aqui, para ficar a bordinha aqui, ó. Eu peguei um canetão, esse aqui, né? Bom, fiz isso e fui rodando aqui para fazer a marcação, tá? Opa, se eu for ali, não tem problema. Aí você faz isso aí no cil. Agora é muito simples. É só a gente pegar e modelar. Eu vou usar três, tá? Vazinho. Eu marquei os três, porque eu faço muito, né? Eu faço por etapa. Faço só essa parte aqui, depois faço ele completo, depois faço o fundo, faço assim. Fazer a borna, mano, só. Você presta bem atenção na linha aqui, tá? Tá? Aí, amados, eu cortei ela aqui, né? Lá de dentro. Vai sentar ela bem retinha, tá? E aí, vamos deixar para secar. Aqui tá pronto. Isso aqui é a borda do vazinho, tá? Aqui do lado de dentro, se alisa bem alisadinho, viu? Pode deixar uma peça já assim, com acabamento bem legal, viu? Bem bonito já, tá? Agora vamos partir para outro. Vamos fazer aqui. Eu vou fazer nesse aqui o fundo, viu? Ou seja, esse é a parte aqui de baixo do vazinho. Mesma forma, viu? A gente vai colocando a massa e subindo ela, que nem a gente fez ali. Mesma forma. Só que... Perdão. Esse aqui a gente tem que fazer o faz do fundo primeiro, viu? Vamos deixar mais ou menos um meio centímetro. Aí, trocando as bolas. Aí, fazendo a parte do meio de laço. Coloca numa massa e subindo, tá? Pode ajeitar. Mas, olha, não deixa a borda muito fina, tá? Para depois não ter dificuldade na hora de unir a peça. Viu? Não deixa muito fina, não. Esse aqui eu vou fazer o buraquinho da drenagem, viu? Aí. Vamos também guardar aqui. Agora nós vamos fazer a parte da boca, né? Do meio. A parte do meio da boca. Se você quiser fazer o fundo nessa aqui, fica até melhor, tá? Faz o fundo também. Não tem problema nenhum. E depois fica até melhor, porque você tá modelando, cortando, né? Ela. Fica bem certinho. Aí, vamos fazer o mesmo processo, puxando para cá, para cima, tá? Vamos para a massa. Deixa a borda dessa aqui mais ou menos a grossura daquela lá, viu? E aí, vamos fazer o mesmo processo. 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 Essa aqui, que é o fundo. Vou explicar para você mais uma vez, ó. E essa daqui, né? Que é a boca. Que é a boquinha dele, tá? Olha lá também como é que fica, viu? Tem que ficar aberto também. Agora, vamos deixar secar essa peça, tá? E aí, vamos deixar secar essa peça, tá? Que é para nós poder estar unindo. E aí, a gente deixa secar ela por 12 horas, tá? 12 horas, 24 horas, dependendo do clima aí, do tempo aí, onde você mora, tá bom? Aí, depois a gente volta, tá? Ah, lembrando, você pode fazer o tamanho que você quiser, tá bom? Amados, olha aqui, ó. Já tá seco aqui as peças, tá? É só a gente pegar e desenformar. Essa peça aqui, a gente vai molhar ela, viu? Aqui, amados, ó, vamos pegar um pouco de cimento, só o cimento mesmo, um pouquinho de água e uma cola. Eu vou usar essa cola branca aqui, ó. Mas você pode usar qualquer cola que você quiser. Essa aqui é da Cascoré, sabe? Tá? Mas você pode usar qualquer marca, viu? Vamos colocar aqui um tanto de cola. Nessa aqui, eu acho que eu não vou nem colocar água. Amados, ó, a pata tem que ficar assim, ó. Aqui é somente a cola, tá? E a água, não tem nada mais. É pouca água, eu vou pôr mais cola, viu? Porque é água. Eu já molhei a peça. Agora a gente vai pegar e vai colocar aqui na bomba, ó. Assim. Amados, ó. Aí aqui a gente vai vim com a outra peça, que é essa aqui, né? E vamos colocar aqui. Já que isso aqui já é fazendo um acabamento, tá? Tanto do lado de dentro, quanto do lado de fora. Do lado de dentro, amados, aqui, ó, não dá pra vocês verem, mas vocês vão fazer o mesmo processo que nós fizemos aqui pro lado de fora, viu? Com a nata e vamos colocando até um buraquinho, até um buraquinho, até um buraquinho, você passa também do lado de dentro. Que é pra dar bastante firmeza na peça. Assim, amados, ó. Assim, amados, ó, tá? Vou ficar a nossa peça bem unida mesmo. A mesma coisa eu vou fazer com essa aqui. Ó, tá? Nossa peça, ó, já tá unida. Agora, a gente vai deixar essa peça secar por 24 horas, tá? Depois que ela estiver seca, nessa aqui, ó, essa aqui já tá seca, ó. Eu unia já, tenho dois dias que unir. Depois que ela estiver sequinha, essa peça aqui, a gente vai pegar ela e vai colocar dentro de um balde com água e vai deixar por dois dias, tá? Curando. Ela lá. Aí que a gente vai pintar. Amados, olha aqui, ó, tá pronto o nosso vasinho, ó. Eu falei pra vocês que eu ia ensinar pintando, né? Que eu ia ensinar, não, ia mostrar pintando, né? Mas aqui na minha cidade tem só duas casas onde vende tinta. E eu tive nas duas ontem e não encontrei a tinta, porque eu quero pintar elas com aquela tinta de pintar telha. É que fica naquela cor, na cor de telha, né? E a moça me informou que vai levar mais de semana pra chegar. Então, eu resolvi fazer, finalizar o vídeo, né? Mostrando pra vocês. Porque a pintura, na verdade, fica aquele teste de cada um. Dá um pinto aí seu vaso, dá a cor que quer, né? Eu vou deixar uma dica aqui pra vocês. Se você resolver pintar, olha, eu gosto de pintar com essa tinta aqui. Que a tinta pra pintar é piso. Pinta calçada, né? Aí você vai pegar aquela bisnaquinha e vai colocar a cor que você quer. Vai fazer a cor que você quiser. Vai pintar seu vasinho. Vai decorar do jeito que você quiser, tá? Eu espero, amada, que vocês tenham gostado. Gostado do vídeo. Gostado dos vasinhos, né? Porque eu amei. Chegou muito lindo, tá? E é isso aí, então, viu? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus assim, não se pergunte. Tchau.